E pra gente dar sequência ainda nesse assunto, Alfredo, o Israel Spindola, ele preparou uma reportagem pra gente, trazendo mais detalhes a respeito desse acidente trágico que aconteceu ontem à tarde aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar. A vítima fatal foi identificada como C. Milton do Prado Filho, de 21 anos. Ele pilotava motocicleta de 160 cilindradas e no final da manhã de terça-feira se envolveu em um acidente fatal na BR-262. As imagens feitas por outros condutores são fortes e, em respeito à família, iremos desfocar. O acidente aconteceu na BR-262, no quilômetro 13. C. Milton morreu carbonizado na hora. Como este trecho da BR-262 foi conveniado com a Prefeitura de Três Lagoas, quem atendeu a ocorrência foi o pelotão de trânsito do 2º Batalhão da Polícia Militar. A polícia chegou no local e constatou que a motocicleta que estava sentido Três Lagoas PRF, devido à alta velocidade, o jovem não conseguiu fazer a curva e veio colidir frontalmente com o caminhão, que estava vindo PRF sentido Três Lagoas. C. Milton do Prado Filho, de 22 anos, não possuía a Carteira Nacional de Habilitação. E, de acordo com as informações do pelotão de trânsito, ele seguia em alta velocidade pela BR-262. E, neste ponto, ele perdeu o controle e acabou invadindo a pista contrária. No local do acidente, ainda era possível ver pedaços da motocicleta que C. Milton conduzia. O impacto foi tão forte que a motocicleta ficou completamente destruída. Com a colisão, o tanque de combustível da moto acabou explodindo e as chamas atingiram o corpo da vítima, que estava caída no asfalto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal estiveram no local. Também a Polícia Científica e a Polícia Civil. Mas nada puderam fazer. Nas redes sociais, C. Milton, inclusive, gostava de publicar fotos da motocicleta. O corpo do jovem foi levado para o Instituto Médico Odontológico Legal e foi liberado para a família fazer o velório. O jovem cabeleireiro deixa um casal de filhos. De acordo com o Pelotão de Trânsito da Polícia Militar, o município registrou no primeiro semestre deste ano mais de 600 ocorrências. E este acidente ocorrido na BR-262 revela uma prática perigosa de pessoas que conduzem veículos automotores sem a licença permitida. E a imprudência é o principal fator para acidentes, como pontua o tenente do Pelotão de Trânsito, Lauro Santana. Sim, após todo acidente é realizado uma investigação e 70% está sendo não respeitadas as regras e populações. Ou não para no respeito pare, ou não para no sinal vermelho, ou dirigindo sempre algum ato inseguro que os motoristas estão cometendo. O trânsito é um tripé, engenharia, educação e fiscalização. A cidade é bem sinalizada, a rua é larga, bem asfaltada, então tem uma boa engenharia. A educação entende-se que a pessoa tem que se conscientizar e por meio de habilitação ela recebe-se a educação. E hoje, por meio de fiscalização, a polícia militar e campanha de conscientização da educação, estamos tentando levar a educação também para a população e a fiscalização para poder tentar coibir que as pessoas infringam a legislação de trânsito. Muitos acidentes, né, gente? Nesse caso aí, não vamos nem destacar e focar essa questão se ele estava certo ou errado, até porque é um momento tão dolorido, né? Delicado para a família, para os familiares. Você perder uma pessoa já é difícil. E ainda mais assim, numa tragédia, corpo carbonizado. Gente, que tristeza, que tristeza para os familiares, para os filhos, esposa, pai, mãe, enfim, para os amigos, para todos, né? A gente se coloca no lugar, meu Deus, como ser humano, que situação difícil, que situação delicada essa família está passando. E a gente pede, assim, que Deus conforte demais o coração de todos os familiares desses jovens. Gente, que tristeza, que tragédia. E eu fico assim, sabe, me questionando, como que tem pessoas ainda que têm coragem de filmar, publicar nas redes sociais, fazer vídeos, sair compartilhando foto de um corpo queimando, gente? Ao invés de tentar ajudar, está filmando, por mais que não desse para se fazer nada, vai prestar ajuda para a família, para as pessoas, e não ficar filmando a desgraça dos outros. Pelo amor de Deus, expor isso. Que ridículo, que ridículo, gente. Eu fico assim, como que tem, como que consegue fazer uma atitude dessa, ter uma atitude dessa? Primeira coisa é prestar solidariedade, tentar lá ajudar, se não consegue, vai fazer outra coisa. Agora, filmar ainda, publicar, e as pessoas saem compartilhando nas redes sociais. Pelo amor de Deus, gente, se coloca no lugar. Alfredo Neto. Você que está sempre...